Bom, a gente vai falar agora de afetividade. Não existe aprendizado, também não existe ensino sem o desenvolvimento de uma relação afetiva e sem a consideração pelo estado emocional da criança e também do professor. E é isso que a gente vai ver agora nesse capítulo. Sejam bem-vindos! Nas novas teorias de aprendizagem, a mais significativa quando a gente fala de afetividade e de desenvolvimento emocional, por ser de uma completude muito grande, é a teoria do Henri Vallon. Ele foi um médico francês e ele tem uma relação com outros teóricos, como Piaget e o Vygotsky, porque ele se inspirou também nas teorias psicogenéticas para investigar a influência da interação social no desenvolvimento da criança. Ele, além de estudar essa interação da criança, ele se preocupou muito com a relação da inteligência emocional com a inteligência cognitiva propriamente dita. Ele se aprofundou mais nesse tipo de estudo. Então, para ele, a inteligência como estrutura mental que é, como é também para Piaget, é tão importante para o desenvolvimento quanto outros três aspectos, o cognitivo, o motor e o emocional. Então, para que haja um aprendizado significativo, ou seja, para que uma pessoa consiga aprender todo o conhecimento, ela precisa estar saudável fisicamente, cognitivamente, emocionalmente e também na parte motora. E aqui a gente não vai entender saudável como 100% funcional, porque senão a gente não iria incluir a criança com deficiência. A gente vai entender a palavra saudável como equilibrada. Então, nós precisamos equilibrar numa aprendizagem o fator cognitivo com o emocional, com o fator motor, com o fator psicológico. Todos esses aspectos integrados é que vão cooperar para um desenvolvimento pleno. Para o Valon, tanto a capacidade hereditária do indivíduo quanto a sua relação com o meio social são importantes para a sua adaptação e o desenvolvimento. Então, somente o meio pode proporcionar um desenvolvimento pleno, porque ele é que fornece os estímulos. Então, não basta você nascer com uma estrutura mental perfeita, um cérebro 100% funcional, se o seu meio ambiente não lhe fornecer os estímulos para que esse cérebro se desenvolva. É como você nascer com um corpo perfeito, saudável, com tudo para ser um atleta, mas você não praticar nenhum esporte que te torne um atleta. Então, o Valon é a mesma coisa quando se trata de cérebro. Ele precisa de estímulo para se desenvolver. Bom, dentre os estágios de desenvolvimento emocional pesquisados por Henri Valon, nós temos o estágio de impulsivo emocional que surge no primeiro ano de vida da criança e é marcado pelas interações afetivas. Então, o bebê, ele age através de impulsos e de emoções. Aí, inspirado em Piaget, a gente tem o estágio sensório motor e projetivo, que vai até os três anos e é marcado principalmente pela exploração dos espaços, do objeto. surge o jogo simbólico, que é o que faz de conta e também a linguagem. Então, nesse período de três anos, dos três primeiros anos de vida da criança, ela começa uma interação efetiva com o meio ambiente através dessa linguagem, dessa exploração do espaço e a troca de informações com as pessoas. O personalismo, que é de três a seis anos, que é quando se forma realmente a personalidade, a consciência da criança, ela vai começar a ter noção de regra, ela vai começar a ter noção de que ela é uma pessoa e os outros também são uma pessoa. Então, os espaços têm que ser respeitados, as individualidades têm que ser respeitadas. Ela vai intensificar, portanto, as relações afetivas e sociais, ela vai começar a criar grupos de pares. Geralmente, crianças se juntam com crianças e desenvolvem uma comunicação própria. Depois vem o estágio categorial, a partir dos seis anos. O mundo da criança se amplia, até porque ela passa a frequentar a escola. Na maioria dos países já é a idade escolar e, então, ela vai ter contato com as mais diversas formas de significados e a troca de experiências é muito intensa. E, por fim, da predominância funcional, que é a adolescência, em que os hormônios influenciam muito, o pensamento passa a ser formal, a gente vai ver isso melhor em Piaget, a sexualidade aflora o interesse pelo outro de forma sexual. E aí, há uma confusão de sentimentos no adolescente. O que é sentimento, o que é desejo, é uma fase de exploração também no campo dos sentimentos e da afetividade. Então, para o Valon, a afetividade vai se manifestar através da emoção, do sentimento e da paixão. São as três formas de manifestação. Desde o nascimento, nós temos essas três formas. A emoção é a primeira manifestação de afeto e é um sentimento desprovido de racionalidade. Ele é um impulso. Então, se você vê algo engraçado, você ri. É um reflexo que você tem. O sentimento, por outro lado, não. Ele tem um princípio cognitivo, ele se baseia na percepção, nos nossos sentidos, e ele se desenvolve com a verbalização das emoções. Então, você sente aquilo e você começa a refletir sobre aquilo e começa a verbalizar. Então, por exemplo, eu estou magoado com uma determinada situação. Então, você começa a analisar porque está magoado e aí você dá um embasamento racional também para esse sentimento. E, por fim, a paixão, ela é uma motivação individual, tá? Para você atingir um objetivo. Por exemplo, eu tenho paixão por praticar determinado esporte porque eu quero ser campeão. Então, para ele, a paixão é como se fosse uma obsessão sadia ou não na sua vida. A emoção, ela ganhou o maior destaque nos estudos de Valon, né? Ele observou mais as manifestações emotivas e ele fez um paralelo entre essas manifestações e as práticas escolares. Então, por exemplo, se um aluno está cansado, triste, com raiva, ele não vai conseguir ter um bom aprendizado. Ele não vai conseguir ser aquele aluno padrão, aquele bom aluno. Por quê? Porque o emocional dele não está equilibrado e isso está interferindo no cognitivo. Então, qual que é o papel da escola quando a gente fala de afetividade? Vamos ver aqui algumas dicas muito importantes para a gente trabalhar a afetividade na escola. Primeiro, confiar na capacidade do aluno, incentivando-o continuamente para que esse aluno se mantenha perseverante apesar das dificuldades. Então, um professor desmotivado ele não vai conseguir passar a motivação. Estar em constante aprendizado sobre a deficiência do aluno e observar todas as evoluções verbalizando as mesmas para o aluno para que ele tenha clareza do seu aprendizado. Então, o aluno conseguiu desenhar uma letra olha, você fez o A olha, você conseguiu escrever o seu nome. É muito importante verbalizar isso para as crianças principalmente as crianças com deficiência porque nem sempre a etapa de desenvolvimento dela cognitivo é conivente com a idade. Então, a criança pode ter 12 anos de idade que teoricamente já seria para ela estar com pensamento formal mas ela ainda tem um cognitivo de 3 anos. E a gente sabe que quanto mais jovem a criança quanto mais nova a criança mais a gente tem que verbalizar as atitudes positivas para incentivar e para motivar ela. Certo? O professor e todos que auxiliam o aprendizado da criança não podem demonstrar tristeza e desmotivação na frente da criança com deficiência. A gente vai ver o esforço que ela vai fazer a gente vai vê-la falhar porque todos nós estamos passíveis de falhar mas a gente tem que continuar incentivando. Nós vemos também, às vezes, problemas de saúde até graves com crianças com deficiência mas a gente não pode demonstrar desânimo na frente dessa criança. Então, o nosso psicológico tem que estar firme. Certo? Quem trabalha, por exemplo, com pedagogia hospitalar sabe que não pode ficar tendo crise emocional na frente da criança que está ali debilitada. Nossa função como educadores é incentivar e motivar sempre. Sempre, sempre, sempre. Não pode desanimar. Então, os possíveis problemas e obstáculos que a gente vai ver na criança, eles devem ser discutidos. Eles não vão ser empurrados para debaixo do tapete. Mas tem local e tem hora para isso. Não na frente da criança. Nunca, jamais, você vai discutir as dificuldades da criança na frente dela. Certo? Não deixar de inserir a criança deficiente em todas as atividades culturais e de lazer na escola. Garantir o acesso à cultura. Tudo isso é importante para que ela se sinta integrada, para que ela se sinta acolhida, para que ela se sinta amada, feliz ali naquela escola, naquele ambiente. Certo? E não vamos nos esquecer, mais uma vez, que se trata de uma criança. A criança quer brincar. A criança quer interagir. E a gente tem o dever de garantir o acesso à cultura e à diversão para essa criança com deficiência. Então, ainda continuando sobre o papel da escola, atenção às habilidades do aluno para que elas sejam desenvolvidas, mudanças reforçadas e trabalhadas periodicamente. Quando a gente lida com uma criança com muita dificuldade na escola, a gente tem que reforçar antes de tudo o que ela já sabe e o que ela consegue aprender e não ficar focado no que ela não está conseguindo aprender. A criança com deficiência, ela também tem sexualidade. E a escola precisa tratar isso com naturalidade. Está sempre preparada para lidar com o desenvolvimento dessa sexualidade. E é importante também conversar com os pais. Então, a criança que atingir a puberdade, tendo ela deficiência ou não, ela vai passar pelas mesmas transformações hormonais que as outras crianças e adolescentes. E não podemos camuflar isso e fingir que não está acontecendo. É importante promover a socialização da criança e estimulá-la a ter amizades, a fortalecer essas amizades. A família deve facilitar também. E não esquecer, gente, que regra vale para todos, inclusive para o deficiente. Você não pode tratá-lo como coitadinho. Inclusão também é isso. Se a gente está falando de igualdade, é igualdade. Então, a regra é a mesma para todos. Bom, quanto ao papel da família nas relações afetivas, é claro que é fundamental. A família da criança com necessidades especiais, ela está aprendendo sempre sobre a própria deficiência, sobre como essa deficiência se manifesta no filho, na filha. e sempre tentando entender as limitações dessa criança, a potencialidade dessa criança até onde ela pode ir. Isso tem que ser feito em parceria com a escola. Sempre estarem atentos aos aprendizados já adquiridos e nos possíveis aprendizados. Nunca deixar de prestar atenção na saúde da criança, nas necessidades físicas e biológicas. É muito importante a saúde mental e emocional da criança para que ela possa aprender. Então, a sensibilidade do professor e da família nesse desenvolvimento emocional da criança com deficiência é muito importante. Você estar atento porque a criança, às vezes, não vai conseguir verbalizar o que ela está sentindo. Então, é importante essa sensibilidade para prestar atenção em alguma mudança de comportamento ou de fisionomia que possa transparecer os sentimentos, às vezes, de tristeza, de dor, de frustração. E tentar motivar a criança, tentar passar para ela sentimentos positivos, sentimentos de conforto, de acolhimento, de amizade. Coisas boas para essa criança porque as dificuldades que ela vai passar no dia a dia dela são muito grandes. Então, quanto mais apoio essa criança tiver, apoio psicológico, apoio afetivo, o carinho, o cuidado, o abraço, melhor vai ser o sentimento de adequação que ela vai ter em relação à escola. A questão, inclusive, do carinho e do abraço, sempre tomando cuidado com a saúde física da criança, para não machucá-la, mas nunca deixando de acalentar essa criança sempre que for preciso. Então, continuando, a questão do apoio afetivo da família. A família dessa criança também vai ficar sobrecarregada, também vai ficar vulnerável emocionalmente, frágil emocionalmente, porque não é fácil lidar com as dificuldades do dia a dia. É muito importante que essa família conheça a deficiência, que ela se informe para saber das possibilidades e das limitações da criança, para não fazer uma pressão desnecessária nem na criança e nem se cobrar muito. Sabe? Ou cobrar muito do desenvolvimento da criança, deixar as coisas fluírem do jeito que tem que ser. Então, é muito importante também o contato desses pais com a escola e com os profissionais de saúde que auxiliam a criança para saber das condições de saúde, para saber se ela está tendo dores, se ela está tendo crises, por que ela está tendo essas crises. Enfim, monitorar a saúde dessa criança o máximo possível. É muito importante que esses pais participem de grupos de apoio para trocar experiências e também para serem ouvidos, porque é muito importante eles também serem acolhidos e acalentados nas dificuldades que eles passam com a criança no dia a dia. Ainda continuando falando sobre a família da criança, às vezes a criança é vítima de um preconceito mesmo que velado dentro da própria família, tá? É muito importante que os pais dessa criança, os responsáveis, combatam isso o máximo possível informando a família a respeito do quadro de saúde, a respeito da deficiência e a respeito do desenvolvimento dessa criança para que eles não cometam nenhum ato desnecessário que venha magoar os sentimentos dessa criança e desmotivar, porque às vezes você constrói todo um emocional da criança na escola em casa durante a semana e o contato de alguns minutos com algum familiar que enxergue a deficiência de forma negativa coloca tudo isso a perder, tá? Então é preciso selecionar muito bem as pessoas que vão conviver com a criança deficiente para que todo o trabalho de um tempo não seja perdido ou seja colocado em risco por causa do preconceito das outras pessoas. então assim as crianças com deficiência às vezes tem epilepsia tem crises de insegurança crises da própria saúde né é importante a gente saber acalmar essa criança conversar com ela selecionar algum objeto de afeto para ela para que ela possa se acalmar desenvolver atividades sempre sorrindo sempre mostrando para a criança os aspectos positivos da vida dela tá tirar a atenção da criança para a dor para a crise e tentar trazê-la para uma brincadeira para algo mais leve criar sempre oportunidade de interação social com a família com os amigos através das atividades de lazer de cultura das brincadeiras se a criança tiver irmão eles não podem ser deixados de lado é importante que a família tenha um cuidado e uma atenção com esses irmãos e esses irmãos façam parte do desenvolvimento da criança né que eles tenham um papel ali porque aí eles também vão se sentir necessários e adequados quando você tem uma criança deficiente é importante ter uma rede de apoio tá de pessoas positivas de pessoas que saibam conviver com o deficiente para você trocar experiência para você desabafar ou enfim só simplesmente para você poder ter alguém que ajude nos cuidados com essa criança e sempre a escola trocar experiências ali dentro da escola a respeito dos cuidados dessa criança do ensino dessa criança do desenvolvimento dela e da interação social dela com a criança tá é tudo uma questão de boa vontade quando você tem boa vontade você estuda você se informa você educa você ensina na medida do possível e você consegue integrar a criança com deficiência com deficiência com deficiência com deficiência com deficiência